Está na hora de modernizar o seu negócio com esse incrível tótem de LED 64 cm x 192 cm. Com um designer Ultra Slim, este equipamento é bastante elegante e compacto, ideal para estabelecimentos internos. Além de possuir uma grande definição de imagem e uma enorme cama de cores, você pode enviar seus vídeos e mídias de maneira simples através da controladora HD A3. Que possui conexões como cabo de rede, USB e Wi-Fi. Adquira agora mesmo este incrível painel e potencialize a divulgação do seu produto, marca ou serviço. Acesse www.mundodeled.com.br e boa compra!